A gente ainda tá ouvindo ele, o importante é isso, né? Certo, a gente vai começar com a abordagem de anamnese. O senhor bate punheta? Não. Que isso, cara? Qual foi a primeira vez que o senhor se tocou no ânus ou no corpo, nas áreas erógenas? No ânus nunca, no pênis, quando eu tinha 12 anos de idade. Certo, saiu alguma coisa ou não? Só a pelinha da fimose. Certo, você mora com seus pais ainda? Pai e mãe, sim ou não? Sim, sim. Eles são separados? Não. Puta droga, eu sabia essa. Certo, vamos lá. Alguém, o seu pai bate na sua mãe ou a sua mãe bate no seu pai? Não. Certo, qual a sua queixa? O que você tem? Qual o seu problema? Nenhum. Então, tá concluída a terapia. Não, calma aí, como tá concluída? O cidadão se encontra em prefeito estado, pode voltar pra casa. Não sei nem se eu posso estar subindo aqui, mas só vamos. Tô favela. Também tô, vou trocar de roupa. Não, tô tão bom. Quando eu vi tô, Baiano, eu levantei a mão e fui em direção a vocês, porra. Eu nunca falei não, fui em direção a vocês. Mas é que a gente viu vocês todo mundo arrumado bonitinho ali, e um rapaz ali, um morador ali, entendeu? Sem camisa, sem nada, a gente tava saltando aqui, entendeu? Não, não. Eu fui em direção a vocês, eu não saí correndo. Alguém tá armado? Nossa senhora! Matou, 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 matou. Ele tá bem, gente, ele tá bem. A gente pode botar a mão pra trás. A gente pode ir. Vamos, receba aí. Calma, cara, não é corrida não, velho. Quero ver alguém alcançar nós. A polícia só parou e olhou. Ai, morri! Aqui, ó. Aqui, ó. O cara, o piso de direita é nosso. O inimigo de esquerda. O inimigo de esquerda, ó. Matei. Os quatro. Tá os quatro. Matei um. Demorou. É dois, dois, dois. Demorou. Puxou aí? Não, já passou por fundo. Olha pra lá, olha pra lá, Kevin. Matei um. Passou mais um, entrou, entrou. Tem a pautela. Mas tem um só, mano. Primeiro, mata mais um. É o Pedrada. Valeu, Pedrada. É pra próxima. Valeu, Sanzeira. Valeu, amigo. Fica, fica aí. Matei três aqui. Matei três. Desculpa, Biro. Te amo, amor, ganga. Te amo, amor, linto. Continua. Consegue fechar a pizza? Boa, boa, Biro, porra. Tô suave, tô suave. Demorou. Fecha a net lá pro outro lado. Matei um. Matei um nas costas. Boa. Nossa, escutei de longe isso aqui, viu, mano? Tá, deu, legal. Matei dois, matei dois. Matei o meu e o seu, covarinho. Falei, cara. Fia. Obrigado, fazer mais nada. Laranja, lá no laranja, lá no laranja. Acabei de ver, acabei de ver. Lá no laranja. Fechou. Junta aqui, corre a gruta aqui, ó. Coloca um, não dá só lá não. Coloca um, coloca um. Matei, matei. Boa. Boa. Matei, 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 matei. Boa, boa. Boa, boa. Ó, boa. Tá vendo o seu caso. Foi sentido mecânico, né? Sendo o que que é RL, mano. Ó, segue, ó. Tá com cara de branco, ela. Que às vezes eu não chamo os caras da favela, porque o normal vai fazer um baúlho, ele marca o cara da favela. Ele disse a 100, largou as que já era, né? Já vem, pô. Tá onde? Na farmácia. Antes de nós chegarmos, os caras já... Já sabe, tá muito citado, muito citado, velho. Já sabe, pô. Ele ficou rodando na minha frente. É esse aqui de... De cabelo vermelho, vinha? Casaca azul. Tem o cara de cabelo... Ele tava de branco, mano. Ele tava lá, ele tava lá na praça lá, ô, velho. Esse aqui... Essa moto aqui é dele, mano. Ó, DP antiga. Vê se é essa aqui, velho. Cabelo azul não, cabelo azul não, não. É uma mina aqui, ó, DP antiga. É uma mina, é uma mina mesmo. É uma mina aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai rampar. Rampou. Tem o cara atrás de nós, aquele blindado. O que é esse maluco? Tá, rampou. Hoje vai frente aqui, ó. Cala a boca, porra. Ammunition da praça. Ammunition da praça. Tá indo reto, ó. Construção praça. Se esse carro me atropelar, eu vou sabugar. Tô falando sério. Ó, estacionamento vermelho. Vem cá, só chegar... Pera aí, cessa a moto. Tô chegando. Beleiro, tô chegando. Tá com arma na mão tudo, Rude. Tô. Caralho, botaram na troia. Tô daqui já, Zé. Pode trazer. Deixa eu ficar aqui na frente aqui, Blabló. Deixa eu ficar aqui. Pode trazer, Zé. Pode trazer. Separa antes de entrar no bagulho. Na rampa, no meio dela. Mas ele não é besta, mano. Ele não é besta. Ah, irmão. Mas tenta. Tenta, parça. Se tiver chegando, avisa. Cheguei, cheguei, cheguei. Matei um. Matei um, matei um, matei um. Matei um, matei um. Vambora, vambora. Matei um. Bora, Lucas, bora, Lucas. Vambora. Eu tô indo. Subiu, subiu, tá no banco. Na frente do banco, a moto. Chegou agora. Tô indo. Olha o toque, jefão. Fudeu, furou nosso pneu. Furou nosso pneu. Cadê você? Cadê você? Nós tá atirando em nós aqui, mano. Loki, Loki. Furou nosso pneu. É, mansão, mansão, mansão. Mansão. Meu Deus do céu. Moio. Anda, Loki, se der rápido. Boa, garoto. Hum, tinha o que fazer, parça. Meu pneu furou, mano. Cabo, cabo, cabo. Cabo, cabo. Cabo, cabo. Cabo, cabo. Ai, c**o. Furou meu pneu, chate. Matamos, matamos, matamos. Eles, eles. Bate, bate, bate. E aí, tá onde? Virou a esquerda, virou a esquerda. Dá no meio, dá. Dá no pneu, pô. Dá no pneu. Dá, dá, dá. Dá tiro já nessa meca. Dá, dá, dá. M4 tá atrás de vocês. Só vai, só vai. M4 tá atrás de vocês. Boca, boca, boca. Deitei dois. Cabo, 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 cabo. Cabo, 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 cabo. Matamos, matamos aqui. O cara é ruim de bala, porra. Fura ele, G3. Horrível de bala, muito ruim o cara. Tô dando tiro, mano. Mas não tô identificando da onde que tá vindo. Tá aqui comigo, Bel. Era você que passou do p... Aqui, Bel. Tô dando p... Aqui, subi, subi. Bel, Bel, Bel. No meio das casas aqui da mansão. Tô subindo aqui. Tô no meio das casas aqui. Ó, um carro baixinho aí que tá todo pintado preto e branco. Mas eles também. Tô fugindo. Tô fugindo. Tô fugindo a pé. Comeu, comeu, comeu. Me derrubaram da amostra aqui. Me deixaram sozinho, caralho. Me deixaram sozinho, deixaram sozinho. Me deixaram sozinho, GG, GG. Tá um pouco aqui, mano. Tá um pouco, tá um pouco. É a moto, é a moto, é a moto. Qual moto que é? Qual moto que é? É a sua, Gago. Cadê, cadê? Comigo, comigo, comigo. Carro, carro branco com vermelho. É de quem? Carro branco com vermelho. Mano, tem uma mina aqui que... Cadê, rapaziada? Atualiza, Gago. Atualiza. Mano, mansão ainda. Esse carro... Azul é do Jamelão, né? O Jamelão. Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. A moto tá aqui. A moto tá aqui. Na mansão, mano. Deve ter dropado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Manda logo pra mim. Comigo, 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 comigo. Mansão. Morto, morto, morto. Tá, mansão. Tem? Bateou. Caralho, muito caro. Acabou a bala. O que você viu? Melhor fazer. É muito caro, p***o. É muito caro. Os caras estão de G3, mano. Não dá. M4 tá ali na... Morador salvou o do rodo. Morador salvou o do rodo. Pô, 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 uma BMW aqui. Aí mesmo, galo. Aonde? Pô, 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 pô. Não dá lá. Descendo no pequeno. Descendo no pequeno. Pode pôr carro, velho. Vou jogar lá fora. Dá licença, dá licença, dá licença, cara. Esquerda, deixa a esquerda pra mim. Deixa a esquerda pra mim. Tô sem pneu. Vou cair, Jorge. Ferra, ferra, ferra. Ferra, ferra. Tô sem pneu. Matei, 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 matei. Foi, foi, foi. Matou os dois, matou os dois. Checa a mala, checa a mala. Matei um, matei, já tirei na mala. Troca meu pneu, se alguém faz a boa. Eu, eu, vim aqui. Troca meu pneu. Fazendo merda. Perfeito. Ó, aventura, aventura, vai cair em cima, por favor. Vai cair, cair. Ó, vim aqui, vim aqui, vim aqui. Vim aqui, vim aqui, vim aqui. Vai cair, vim aqui. Esqueça tudo, chat! Sou eu aqui! Eu vou morrer, velho! 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 Eu vou morrer, velho!